Sem vacina em pelo menos cinco capitais, o ministro da Saúde volta a prometer doses em reunião com governadores. Fala João Pedro Melo. Em reunião com governadores de Estado, o ministro da Saúde Eduardo Pazuello apresentou um cronograma que mostra que do final de fevereiro até julho devem ser entregues mais de 230 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Pelo texto, somente em fevereiro serão 2 milhões de doses da AstraZeneca Fiocruz, todas elas importadas da Índia, enquanto 9 milhões de doses da Sinovac e Butantan devem ser produzidas aqui no Brasil. Já em março, a pasta também aguarda a chegada de 18 milhões de doses da vacina do Butantan e mais 17 milhões da vacina da AstraZeneca. Em outro ponto, apontando falta de ação do ministro da Saúde com relação à pandemia de Covid-19, a Confederação Nacional dos Municípios voltou a pedir a demissão de Eduardo Pazuello do cargo. Bom, tem o que disse o ministro Eduardo Pazuello, não confere com o que está no plano, mais uma vez, no que está no plano nacional de imunização. Inclusive, o calendário também não é esse. O calendário previsto no papel, no plano que já havia sido apresentado pelo próprio Ministério, prevê a continuidade da vacinação ainda em 2022. Bom seria se Pazuello tivesse razão nesse discurso de ontem de que é possível vacinar toda a população brasileira ao longo de 2021, reafirmando, portanto, essa posição. Os números todos apresentados ontem por Pazuello, eles são números teóricos. Boa parte dessas doses, dessas vacinas, não foi ainda negociada. A gente está contando também com 10 milhões da Sputnik V, por exemplo. Tomara que se ela se apresentar... A Covaxin não tem os dados da fase 3. Exato. É, no caso da Sputnik V, não houve testes realizados da fase 3 aqui no Brasil. Não houve testes ainda realizados por aqui, estudos clínicos com a população brasileira. Então, ainda há alguns passos necessários. Além disso, é claro, a gente depende de um outro calendário, que é o da negociação de insumos, a chegada de insumos para a produção desses milhões de doses da vacina. Então, o ministro da Saúde apresentou ontem uma grande e uma enorme teoria que não bate com o que está no papel, mais uma vez, e que também depende de uma série de outros fatores, entre eles a aprovação por parte da própria Anvisa, que já disse a Sputnik V, por exemplo, até aqui não se apresenta como uma vacina possível, factível. Faltam documentos, faltam estudos. A Anvisa já se manifestou nessa direção. Então, vamos aguardar, porque os números são bastante, digamos, ambiciosos, os apresentados pelo ministro, a gente torce para que eles se realizem. Mas enquanto o ministro promete esses números aí, astronômicos, de a gente conseguir vacinar toda a população brasileira até o final do ano, o que a gente assiste na prática é isso. Faltam doses.